MÚTICO MÚTICO Tavinho, eu tô tão entediato nessa quarentena... Hum... Ah! Já sei. Vamos dar uma volta de carro? Vou! Va! Vim! Dá mãozinha! Vamooo! LA 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 LÁ LA LA LÁ LÁ na carrinho! De uma ideia. ųmų... Butt positivo, o quê? Vem aqui, volta aqui! Tavinho, que história é essa de pegar as coisas dos vizinhos? Isso é muito feio Você pegou essa Nerf aqui, lá da nossa vizinha Isso é muito feio Queria brincar um pouquinho Vou te ensinar como é que se faz, ok? Ok Vamos lá pedir pra nossa vizinha a Nerf emprestada Vem, vem, vem Vamos, Tavinho Vamos lá pedir emprestado Oi vizinha, tudo bem? Oi A gente queria emprestar A gente queria emprestar da Nerf Você pode emprestar pra gente? Posso sim Obrigada, vamos brincar Daqui a pouco a gente te devolve Agora sim Piu, 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 piu Ah, não Piu, piu, piu Uou Tavinho, agora que a gente já brincou bastante com a Nerf da nossa vizinha Vamos passear Eu quero saber pra onde você quer ir Eu quero ir no parquinho Você quer ir no parquinho? Sim Então tá Mas espera aqui um pouquinho Fique quietinho Paradinho que eu vou bem ali em casa pegar a nossa garrafa d'água Você vai ficar quietinho? Vou Então tá Oh, não Pronto, Tavinho Eu já peguei a nossa arma Puxa 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 Tavinho Tavinho Tavinho, cadê você? Tavinho Tavinho, cadê você? Otávio 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 O que você está fazendo aqui? Eu quero dirigir Você quer dirigir? Mas Tavinho Você é muito bebezinho pra dirigir um carro E eu pedi pra você ficar bem aqui fora quieto Desculpa, Dudinha Eu vou ensinar como é que se faz Como? Então vem Tavinho, vem aqui rápido Vem, pula, vai Eu vou ensinar como é que se faz Tavinho Tavinho Eu pedi pra você ficar bem aqui Ok, 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 quietinho Então você entrou lá dentro do carro Mas não, você tinha que ficar aqui, ó, paradinho Enquanto eu fui buscar água, tá bom? Você promete que não vai fazer mais isso? Não Então, tá bom Agora sim Vamos dar uma água de carro? Vamos, yes Não quero esse lixo Oh, não Voltei, Tavinho Oh, não O que é isso aqui? Isso Eu pedi pra você segurar esse lixo, Tavinho Pra quando a gente chegar lá no local, a gente jogar na lixeira Por que você jogou no chão? Você não queria esse lixo? Não, porque não tinha lixo aqui também Mas, Tavinho, é muito feio jogar lixo no chão Você tem que jogar o lixo na lixeira Isso mesmo Tavinho, vou ensinar como é que se faz Tá bom Então vem O que é isso aí na cama? É o lixo que você jogou no chão Vamos jogar na lixeira Hum, vem Tavinho, vamos lá Vamos lá jogar esse lixo aqui, ó Na lixeira, pega Joga na lixeira, vai Vai, vai Vamos ver Não, agora sim Vamos lá direitinho Pega Tá bom Eba Agora sim Crianças não podem dirigir carros Viu, Tavinho? Sim Então, tchau Dá tchau pro pessoal Tchau 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 Tchau